Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é domingo e dia de ir para o encontrinho da Tavinha. Encontrinho não, é tour do milhão que ela está falando, né? Tour do milhão. E aí vai ser ali no Shopping Guatemi. E aí eu estou indo e eu vou levar vocês comigo. Estou meia rouca, gente, porque eu ainda estou me recuperando da gripe. E então por isso minha voz também é assim. Eu ia de trem, porque eu vi que é muito mais fácil, mas está muito calor, muito calor. E eu estava me maquiando, eu já estava suando. Aí meu marido falou, ah amor, é melhor você ir de carro, porque senão você vai chegar toda suada, não sei o que. E eu lá, não amor, não, não sei o que, não sei o que. Enfim, resolvi ir de carro porque é melhor. E muito mais confortável, né? Então eu estou indo lá e aí eu vou levar vocês comigo, tá bom? Eu espero conseguir gravar. Porque é dentro de um cinema, né? Não sei como é que vai ser, então... Vamos lá. Deixa eu ir aqui porque eu tenho que ficar de olho no radar, né? Porque o pé chumbo, então, minha filha. Deixa eu ir lá, depois a gente conversa. Beijo, tchau. Deve chegar no shopping. Agora vamos localizar o lugar, gente. Porque eu não sei onde que é. Acho que foi pra cá. Estou perdida no shopping, gente. Isso que dá, pobre no shopping de rico, não sabe onde que é. O pobre me diz que eu estou andando em círculos. Não está cá, não. Gente, que chiqueza nesse banheiro, olha só. Que chique. Vamos aqui, vamos. Pronto, vamos ver se eu acho agora, gente. Vou cuidar de elevador. E eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Nossa, estou conseguindo gravar o que aqui, né? Cadê meu flash? Menina, oxe, ficou nervoso. Menina, estamos entrando na escuridão. Ai, meu Deus. Ai. Não, 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 não. Ninguém acredita, meninas! Ai, nesse aí, ó, tipo... Ah, que beleza! Eu tirei uma foto com... Sim, eu tirei uma... Eu tirei uma... Aqui... É loja... Ele sempre vem, todo mundo lindo! Olha o irmão dela! Olha o irmão dela! Oi, meninas! Chegamos! Encontrei a Kelly, que estava rindo de vergonha de vlogar, gente! Nós já estamos sentadinhas aqui, com as poltronas, está lotado, mas a gente conseguiu ficar aqui na frente, né, Kelly? É, graças a Deus! Nós achamos um lugar legal, Kelly! Porque está lotado, está cheio isso daqui! Estamos emocionadas, esperando logo chegar! Estou tremendo! Já a gente grava mais, então, um beijo! A sessão de São Paulo tem uma surpresinha pra vocês! Ui! Adoro! Agora tem duas! Não dá para tomar comentário dela desse tamanho, né, caralho? Ai, lá, lá, lá! Caralho, linda! Caralho! 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 Bom, pessoal! Esse é o meu primeiro vídeo pra vocês! Eu vou fazer um teste! Eu vou fazer um teste! Vou ver como fica! Então, então, eu vou fazer um teste! 1 hora de ensinar. 1 hora de ensinar! Se inscreva no canal. 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 Vinho, açúcar Que demais Suco de uva Vamos ver Vinho branco de mesa Esse shake E Esse aqui é o suco de uva Sem adição de açúcar Ó, aí sim Nossa, vou aguardar pra gente tomar no Natal Vamos ver A cartinha acho que não podia ler Mas eu vou ver como é que é Ai, peraí, essa cartinha Que eu acho que eu tenho que ler sozinha Acho que não posso ler mesmo, não Ai, que bonitinho Para pra mim, família Olha Bonitinho Mini, que Deus te abençoe grandemente No ano que vai nascer Grande beijo, Carol Fernandes de Lávia Nessa época do ano Conseguimos parar e repetir Sobre o ano que passou E sobre as pessoas que estiveram ao nosso lado Algumas pessoas se destacam Pois realmente fazem a diferença Ao tocar nossos corações E você é uma dessas pessoas Por isso lhe desejo Nesse Natal e ano novo que está por vir Amor em abundância Bênçãos em seus dias Sonhos realizados Esperanças que permaneçam Em todos os dias do ano novo Um arco-íris no horizonte Um anjo ao seu lado Para te proteger e orientar E tudo o que possa trazer Felicidade para a sua vida Ai, que linda Muito obrigada A Carol ainda faz barulhinha ainda Muito obrigada A Carol Que Deus te abençoe grandemente Muito obrigada mesmo O Fernando também É o esposo dela Ele ficou lá tirando foto da gente Quando a gente estava conversando Então muito obrigada Com certeza a gente vai Tomar isso aqui no Natal Meu pai vai adorar Porque meu pai ama suco de uva Então ele vai tomar junto comigo E ai eu vou ler sua cartinha Tá bom? E em seguida peço Que cada um faça seu pedido individual Aquele que cada um guarda Fortemente no seu coração Desculpa esse pedido E pode ser E por fim Espero que gostem do presente Da cartinha E de saberem um pouquinho mais De onde eu sou Um beijo enorme Com muito carinho Fique com Deus E até o próximo vídeo Ops Quer dizer Até uma próxima oportunidade Feliz Natal E um 2016 maravilhoso Com muitas bênçãos de Deus Carol Fernandes De Lávia Beijo de Deus Ai amor Meu Deus Ai Carol Como você é linda Você me fez chorar Meu Deus do céu Que palavras lindas Que Deus possa te abençoar grandemente Com certeza Eu e minha família Vamos sim Fazer tudo o que você pediu E eu vou ler pra eles no dia Vou ler esse pedaço Onde você fala Sobre o seu pedido E com certeza Se cada um fizer a sua parte De pedir ao Senhor Que tenha paz Nos países onde não há Que crianças possam ter família Possam ter um lar Possam ter uma cama Com certeza O mundo vai ser muito melhor Obrigada de coração De verdade Por ter lembrado de mim E por ter escrito Essa caquinha aqui Ficou gravada no meu coração E me fez chorar E que Deus te abençoe também E que ano que vem Eu já sei Deus também vai te abençoar Viu? Um beijo Até o próximo vídeo Ou então No próximo reencontro Tchau Meninas Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Consegui gravar Algumas coisinhas pra vocês Infelizmente Não consegui gravar Com a Flavinha Mas Fique numa próxima oportunidade Tá bom? Fique com Deus Um beijo Até o próximo vídeo Fique com Deus 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto